Ok, bem-vindos a mais um Top 5. Esse Top 5, os Top 5 estão mega agora, né? Top 5 da minha vida, né? Top 5 é, tem 20 anos só de estrada aqui. Dessa vez não vai ser de coisas estúpidas. Ainda vai acontecer, o pessoal sugeriu aqui coisas estúpidas que eu fiz. Eu talvez tenha que dividir em umas 20 Top 5, vai dar vários. Hoje nós vamos fazer um Top 5 do quase não voltei. Quase não voltei pra casa, quase não voltei pra sentar na privada. Quase, quase, quase. Foi quase, quase. Antes de qualquer coisa, esse vídeo vai ser muito legal. A gente vai repartir, tem vídeo de tudo desses quase aqui. Deixa seu like, compartilhe, comente aqui. Diga o que é que você quer ver pra eu mostrar. O que que você, qual que serão os Top, qualquer Top. O que que foram as 5 coisas mais que o Richard manda pra nós, que a gente desembaraça. Vamos lá, oferecimento. Eu odeio o que você... Sério, acabou essa brincadeira, viu? Tô falando sério, mano. Não, é cansativo isso, cara. Não, é cansativo isso, cara. Não, dá de boa, cara. Os caras ficam chaco... É a piada. Sinceramente, que é uma estupidez uma brincadeira dessa. Não, isso é estupidez. Isso é estupidez, cara. Por que você não faz no Top 5? As 5 latas mais estúpidas que você... Vou fazer, eu posso fazer. Eu tenho muitas imagens. Aparecimento também no nosso Free Top. Bacon, não vou te dar nenhum. Fica assim. Não, não. Não, não. Problema seu. Sem mais delongas, que ruvem nos tambores. Vamos para o nosso 5º lugar do Quase Não Voltei. O Gorila das Montanhas. Muito bem, o que aconteceu lá? Simples. Eu queria ficar do lado do gorila. Ah, só isso. O gorila tá lá, tranquilo. De boa. E eu dando umas bundadinhas, porque o grande negócio é ficar ao lado do bicho. Eu tava aqui no primeiro plano, o bicho lá. Eu tinha que aproximar. Sabe como é, né, negão? É? É, sim. E aí eu fui dando umas bundadinhas, bundadinha, bundadinha, até que um momento eu percebi que ele... Ele olhou pra mim. Aí eu falei, bom, tô no lugar já limite. Ele olhou, ele percebeu a minha presença ali. Ele já tinha percebido, mas assim, você tem um momento que você penetra num círculo impenetrável, onde o animal já não se sente seguro e confortável. Ele não gosta. E eu percebi que tinha chegado, mas não tinha percebido que tinha ultrapassado. E tal, começo ali. Ele ali, já meio olhando, já não tava muito à vontade e eu... Ah, este é o gorila das montanhas. Foi mal, mas... Mágico aqui das montanhas de Uganda e não sei o quê. De repente, o cara veio, cara. Eu só escutei aquele... E veio pra cima e desviou. Veio pra cima e desviou. Veio pra cima e tava do lado. Então ele não fez assim e entrou pro meio do mato. Confesso que eu quase me... Não, eu não tenho medo. Não tenho vergonha de dizer um negócio deles. Sou quase me... Quase me... Mesmo. E fiquei ali um tempo ali ainda, entendendo a situação e voltei. Tinha que terminar a gravação. Até porque assim, você tem duas horas pra ficar com o gorila. E custou. Deu duas horas? Bye, bye, gorila. It was a pleasure, man. E play very good, Steve Pinar. Então, tive que me recompor e fui atrás do... Continuando atrás do gorila. Foi assim o meu encontro número 5, onde eu quase não voltei. Porque se eu levasse uma surra de gorila, eles batem assim, né? O cara tem acho que a força de 10 homens. Um negócio absurdo. Pra que ir tão forte assim? Vamos lá. Que sigam então. Que rufem nos tambores. Vamos pro quarto lugar do quase não voltei. E foi a terceira vez que eu pratiquei o cambo. Bom, o cambo é o seguinte. Aí o indígena tá lá. Tá meio cansado. Tá meio... Tá de panema. O que é panema? Tá falta de sorte. Falta de sorte no amor. Falta de sorte não tá cozinhando a namorada. Não tá conseguindo caçar. Ele pratica o cambo. Que é o quê? Eles pegam essa filomedusa bicola. Era uma perereca, na verdade, gigantesca. Lindo, maravilhoso bicho. E eles atraem ela com um canto parecido com o dela. Ela desce pra ver o que tá acontecendo. O índio pega. Extrai das glândulas, o que fica na hora da cabeça ou das pernas. Extrai a toxina. É uma coisa mecânica. Não mata o bicho, nada. Solta o bicho de novo. E aí eles pegam essa toxina. Eles furam, né? Queimam a sua pele pra criar um acesso pra sua circulação. E metem aquela toxina lá. Mano, um minuto você já começa a sentir aquele calor. E aí aqui a glória parece... Ah, velho. Muito calor no corpo. No rosto. Essa vez que eu fiz lá esse ritual completo, eu pedi, olha, gente, não me salvem. Eu quero ir até o fim. Quase foi. Quase. Foi quase. Quase foi o fim mesmo. Fiquei péssimo, sabe? Mas esse cara parece que eu tô... Parece um cara, um alcoólatra ao quadrado. Eu tava péssimo. Tem um momento que eu tô ali rindo não sei do que. Porque eu consegui segurar ele ver. Então ele tava rindo porque eu tava péssimo. É poderoso demais, cara. Mas foi um quase. E eu fui recomendado ao médico nunca mais fazer. Sério. O médico falou... Você acha que tava comigo? Não sei. Falou nunca mais faça isso porque você vai morrer desse negócio. Se você é alérgico a algum alcaloide que tem lá na substância do camboa, não faça. Não faça. Não faça isso. Nossa, eu lembro até hoje da situação. Três dias inchados. Bom. Rufem los tambores. Porque aí chega o número três do quase que eu não volto. Terceiro lugar fica com a famosa mamba negra. Bom, vai ter gente que vai perguntar se terceiro lugar é mamba negra, o que será primeiro? Vai ter que esperar. Não adianta, não adianta não. Vai passito a passito, bem gostosinho. Vão percorrendo o caminho juntos, de mão dada. Não adianta não. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Bom, a mamba negra. O que aconteceu? Eu perdi o controle da situação. Eu estava no controle da situação e eu perdi o controle por um minuto. Eu achei que ela tava num lugar e de repente ela tava em outro. Ela tava atrás de mim. Ou seja, ela passou no meio das minhas pernas. Uma das serpentes mais peçonhentas do mundo. Que se eu tivesse sido mordido morria lá mesmo em Bolsonaro onde eu tava. E não tinha conversa. Mas foi quase. Foi quase. Tá nesse miolo aqui. Ele não saiu. Tá aberto ali do lado. Mas é isso que eu tô dizendo. O bicho se camufla. O cara sai andando. E pisa num bicho desse. E aí, esse bicho é muito rápido. Nossa! Nem vou me explicar, né? É entrar muito nessa história. Porque quem quiser tem um vídeo da mamba. Que aliás, um dos vídeos principais do canal. Que tá milhões de views. Se quiser, você vai procurar. Põe mamba negra de Richard. Você vai se fartar ali. Tem a história completa. Certo? Que russo, meus amores! Vamos pro nosso segundo lugar. Do nosso fritoto. Vamos para o tubarão tigre. Essas imagens que vocês estão vendo. São eu mergulhando sem gaiola com o tubarão tigre. Que é o número dois em acidentes no mundo inteiro. Só perdendo para... Eu não sei se ele é o número dois ou o número três. São três que são os principais. Tubarão tigre, tubarão branco e o tubarão touro. Tava lá, tudo sob controle. O tubarão quando vem, ele vem. Você tem que perceber que ele vem. Ele quase desaparece, cara. Você não enxerga ele direito. Ele é bem camuflado. E ele é muito grande. Ele tem uma cabeça quadrada, assim. A frente quadrada e tal. E ele vem nadando muito devagarzinho. E aí você se protege com a própria câmera. E às vezes ele pega a câmera. Leva para passear. E você tem um bastãozinho também como segunda opção. Porque senão você fica sem nada, né? Eu fiz um mergulho. Que era chamado Monster Day. É o último dia. Porque você, como é que você atrai esses tubarões? Você vai durante dias ali nas Bahamas e tal. Você vai jogando peixe podre dentro da água. O tubarão sente o cheiro da coisa. E vem atrás e vão seguindo. Vários tubarões vão seguindo você. O barco. E aí você vai fazendo os mergulhos. No último dia eles liberam todas essas porcaria. Limpam o convés do barco e tiram tudo e jogam. É chamado Monster Day. Todo mundo mergulha. Eles soltam todas essas iscas. E a isca vem parando na sua cabeça. Uma coisa super legal, cara. Super bacana fazer com o tubarão tia. Vamos fazer... Ô, Monster Day. Show Monster Day. Entendeu? E aí você tá ali. Aí vem três tubarões em cima de você. Porque você tá com a... De uma isca em cima da cabeça. E aí você tá ali. Enfiado no meio das rochas assim, ó. Entendeu? É um negócio super bacana. Super recomendo experimentar. Eu mergulhei nesse Monster Day. E tava lá. Junto com todo mundo. Só que o que acontecesse? Eu tava usando uma full face mask. Uma máscara full face. Que ela cobre o rosto inteiro. Então não é uma máscara que só tem aqui. Você tem o regulador. Ela engloba o regulador. E a máscara tá num equipamento só. E eu não tava querendo usar aquele equipamento. Eu queria ficar mais livre pra esse dia. Porque aquele equipamento me engessava um pouco. E aí eu peguei um outro colete. Porque senão tem que desmontar. Enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas tinha que desmontar o equipamento pra montar outro. Falei. Não tem tempo pra isso. Monster Day. Monster Day. Let's go, man. E aí eu me joguei com um equipamento que não era meu. Cheguei lá no fundo. Tava com o meu companheiro Aldo. Outra vez. Tava aquela lá. Que era o meu câmera. O subaio aquático. Quando caí lá pra baixo. Vazando. O equipamento vazando o ar. Vamos trocar. Fui subir. Só que assim. Nem olhei pra trás do que tava acontecendo. Era Monster Day, mano. O que aconteceu? Os tubarões viram um pedaço grande de algo. Ali no meio de um monte de cheiro. E não sei o que. Veio atrás de um cara de mim. Eu nem olhei, mano. Eu não olhei. Não olhei. Não olhei. Não sabia o que tava acontecendo. Eu vi porque o meu câmera sempre acompanha. Por isso que eu mergulho em dupla. E ele tava vindo com a câmera dele. E viu o tubarão vindo atrás de mim. E começou. Eu vi os olhos dele desse tamanho dentro da máscara. Ele começou. Algo errado. Eu não tô vendo. Tá frente e atrás, né? Virei. Quando eu virei, o cara queimou. Foi assim. A navegada bateu no bico do cara. E o tubarão desviou, tá? Eu não sei se a gente tem esta cena exatamente. Porque o cara não devia estar no rec. Nessa hora ele tava... Eu, entendeu? Ele tava preocupado com outra coisa. Mas tem todo o nosso mergulho com tubarões. Tá aí. Com tubarão tigre. Foi uma experiência assim. Foi quase mesmo. Porque... Não é que ele vai comer. Mas assim, ele vai experimentar. Só que a experimentação do tubarão tigre. Que os dentes são feitos pra cortar o casco de uma tartaruga. Eu ia descer pra minha perna. Ai, foi quase. Não, eu fiquei porque eu lembrei de tudo. Eu lembro dessas coisas. Entendeu? Eu podia não estar aqui agora. Contando essa história. Finalmente! Olha como estamos construindo. Vamos ver logo, meus amores. Vamos pro número 1 desse top 5 do quase que eu não volto. E foi com um crocodilo americano. Bom, essa história a gente já fez até um baú. Vou contar pra vocês ela resumido. Depois, quem quiser pode procurar. Crocodilho americano. Richard Rasmussen. Quem é lá da Mamba. Também foi um sucesso. O pessoal gostou muito. Gosto de ver eu me lascando. Eu acho que vocês são legais. Agora, vocês podem ser mais legais ainda. E tem um link na descrição do vídeo. Que é da nossa nova loja. Crazy Bull. Crazy Bull. Essa é a marca que a gente lançou. Que tem um monte de coisa. Camiseta, bolsa, mochila. Chinelo, tem faca, tem pulseira. Tem acessórios que eu trouxe em lugares. Vocês mulheres, de verdade. Vai lá. Vocês vão pirar. Eu trouxe coisas originalíssimas. Assim, de culturas como Bushman. Como Maasai. Como da Indonésia. Coisas assim chiques, lindas, maravilhosas. Que são únicas e exclusivas. Beleza? Tá lá na descrição do nosso vídeo. Esse cara, o crocodilo americano. Eu fui mostrar como é que as pessoas são atacadas. Mas, literalmente, eu quase fui vítima disso. Porque as pessoas são atacadas quando estão lavando roupas. Estão ali. O crocodilo vem. Tranquilinho. Só com a cabecinha pra fora. E eu fazendo barulho. Tá batendo na água. E o crocodilo veio. Ele veio ver o que é. Eu falei, opa. Água batendo. Porque num lugar onde tu não quer ficar quietinho. Porque tem crocodilo americano. Sabe? Que tá indo um predador. Todos os bichos ficam quietinhos. Se tá se batendo é porque tá ferido. Tá num problema. E aí ele é um oportunista. Os crocodilianos. Veio ouvir o que era. E chegou bem perto. Quando chegou bem perto. Eu falei, ok. A distância que eu achei segura. Aí era o meu círculo de confiança. Diferente lá do gorila, né? Era o meu dessa vez. Vou sair. Quando fui sair. Atolei. Tinha lama. Eu comi bola. E atolei. E tive que rastejar pra fora daquela lama. E o crocodilo veio, cara. Ele falou, é lógico. Era isso. A situação que ele tava esperando era isso. Um trouxa atolado na lama, cara. E eu escapei por pouco mesmo. E passou um filme na minha cabeça. E realmente foi quase. Beleza? Curtiu esse movimento? Dá um joia. Não esquece de compartilhar. Comentários, ok? O que mais você quer ver que o Richard conte pra você? Quais foram os nossos top? Tem muito top, meu. Tamo junto? Bora lá. Valeu.